Todos temos um amigo que faltou nas aulas de matemática, e também é tocador de pés. Ou aquele amigo indesejado que esconde o material. E faz coisas interessantes para que você não o encontre. Na categoria migué temos três grupos. O cata-conchinha, o solta-bolha e o famoso marisco. Não sai da parede de jeito nenhum. Temos também aquele que se empolga um pouco com o uso do snorkel e, às vezes, acaba quase se afogando. Porra, eu faço afogado. Se troca! Calma aí, calma aí, tô tirando foto aqui da piscina. Tô gravando, tô gravando. Toda equipe tem um que só veio pela mídia. O que se veste exatamente como um mirim, roupão e óculos na testa. O típico mirim. Será bem que andando? E claro, aquele que não pode ver um espelho. Ou uma câmera. E aí E aí